Gabriel Cedes, o mural de Grapeuna, Bahia Vou te arrastar pro morro e vou te botar sem pressa Olha que eu tô botando nela, eu tô botando nela É só catucada no barraco da favela Olha que eu tô botando nela, eu tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tu botando nela, eu tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tu botando nela, eu tô botando nela É só catucada no barraco da favela E pra fazer essa comigo meu parceiro escocês tamo junto Tamo junto gay A-S-C-O-S Aquele jeito, tá ligado Me mandou mensagem, ensinando a criança a peca Me mandou mensagem, ensinando a criança a peca Diz que passa o xericá Só pra mim sair com ela Diz que passa o xericá Só pra mim sair com ela E ela é boa demais Ela é muito perversa Ela é boa demais Ela é muito perversa Vou te arrastar pro morro e vou te botar sem pressa Tô botando nela, eu tô botando nela É só catucada no barraco da favela Olha que eu tô botando nela Bijo, é só catucada no barraco da favela Que jeito, aí Que jeito, aí Gabriel Cedês, o mural de Graviuna, Bahia As novinhas lá na frente, rebolando e requebrando As novinhas de conquista, são tudo diferente O que elas fazem com a rava, deixa os malucas contente O que elas fazem com a rava, deixa os malucas contente Ela tá loucona, chapada de entorpecente Ela tá loucona, chapada de entorpecente Vou te arrastar pro beco, e tu vai sarrar no pente Vou te arrastar pro beco, e tu vai sarrar no pente Então acalma, então relaxa Que hoje os menorzão vai te colocar safado Então acalma, então relaxa Olha aqui na onda do doce, ela vai jogar a rava Então acalma, então relaxa Que hoje os menorzão vai te colocar danada Então acalma, então relaxa Foi na onda do doce, você vai sentar danada O baile tá só o mel, o paredão tá estralando As novinhas lá na frente, rebolando e requebrando As novinhas de conquista, são tudo diferente O que elas fazem com a rava, deixa os malucas contente O que elas fazem com a rava, deixa os malucas contente Ela tá loucona, chapada de entorpecente Ela tá loucona, chapada de entorpecente Vou te arrastar pro beco e tu vai sarrar no pente Vou te arrastar pro beco e tu vai sarrar no pente Então acalma, então relaxa Que hoje os menorzão vai te colocar safado Então acalma, então relaxa Na onda do doce, ela vai jogar a rava Então acalma, então relaxa Que hoje os menorzão vai te colocar danada Então acalma, então relaxa Foi na onda do doce, você vai sentar danada Gabriel Cedes, o moral de Grapeuna, Bahia É o DDD, os menorzão e tá de plantão Que hoje bota em você Você tá loucona, brisada no verdinho E me mandou mensagem querendo cê tá pra mim Você tá loucona, brisada no verdinho E me mandou mensagem querendo cê tá pra mim Já é novinha, vamos fazer assim Vou te levar pro quarto e te bota cor Vê de quatro na cama que eu boto gostoso e você dando grito Vê de quatro na cama que eu boto gostoso e você dando grito Vê de quatro na cama que eu boto gostoso e você no gemido Vê de quatro na cama que eu boto gostoso e você no gemido Vê de quatro na cama que eu boto gostoso e você no gemido Vê de quatro na cama que eu boto gostoso e você no gemido Essa novinha tá louca, tá brisada no verdinho Ai que delícia Chegou o pão ganhar o dinheiro Bota o pão tocar no paletá 077 é o ddd Os menor tá de plantão que hoje vai botar em você Cê tá loucona, brisada no verdinho Me mandou mensagem querendo sentar pra mim Cê tá loucona, brisada no verdinho Me mandou mensagem querendo sentar pra mim Já é novinha, vamos fazer assim Vou te levar pro quarto e vou te botar E vem de quatro na cama que eu boto gostoso de você dando grito Vem de quatro na cama que eu boto gostoso de você dando grito Vem de quatro na cama que eu boto gostoso de você dando grito Vem de quatro na cama que eu boto gostoso de você dando grito Vem de quatro na cama que eu boto gostoso de você dando grito Enquanto você fuma, eu vou te colocando Essa novinha é cachorra, com a botela tá jogando Ai que delícia, ai que delícia Chegou o grupo novinha Bota pra tocar no palito Gabriel Cedes, o mural de Grapeuna, Bahia Ela é muito linda, da cor do pecado Ela rebolando, essa novinha faz estrada Ela é muito linda, da cor do pecado Ela rebolando, essa novinha, oh Toma 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 Tom A rapa vou fazer por passar mal Chegou o buvo novinha Da cor do pecado Ela é muito linda Da cor do pecado Ela rebolando E essa novinha faz estrago Ela é muito linda Da cor do pecado Ela rebolando E essa novinha Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vral É extraordinário o que ela faz com meu pau Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vral É extraordinário o que ela faz Toma, toma, toma Toma, toma Vral Vou batendo na sua raba Vou fazer por passar mal Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Vral Vai na minha rebola Você tá pro menor do mal Gabriel Cedez O mural de Grapeuna Bahia Hoje a revoada é na casa da Gabriela Hoje a revoada é na casa da Gabriela Ela me deu um salve Pra me dormir com ela Ela me deu um salve Pra me dormir com ela Então vai mamar gostoso Com os menor que tá de peça Então vai mamar gostoso Com os menor que tá de peça Ela quer mamar Então deixa ela Quer mamar Deixa ela Passando a língua Na ponta do palmo Mais sexo com a atriz de novela Eu vou te mamando Eu vou te mamando Eu vou te mamando E você tá me excitando Eu vou te mamando Eu vou te mamando Eu vou te mamando E você tá me excitando Ela quer mamar Deixa ela Quer mamar Deixa ela Passando a língua Na ponta do palmo Mais sexo com a atriz de novela Ela quer mamar Deixa ela Quer mamar Deixa ela Passando a língua Na ponta do palmo Mais sexo Sabe por que? Oi, não tem como proibir Ela gosta ver Não tem como proibir Ela gosta ver Ela quer mamar Então deixa ela Quer mamar Deixa ela Passando a língua Na ponta do palmo Mais sexo com a atriz de novela Ela quer mamar Deixa ela Quer mamar Deixa ela Passando a língua Na ponta do palmo Mais sexo Vai segurando Eu cheio de sono Ela brotou Por debaixo da coberta Cheio de sono Ela brotou Por debaixo da coberta Ela quer mamar Deixa ela Quer mamar Deixa ela Passando a língua Na ponta do palmo Mais sexo com a atriz de novela Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau Mas é que cicatriz de novela Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pão Mas é que cicatriz de novela Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pão Mas é que cicatriz de novela Eu vou te mamando, eu vou te mamando Eu vou te mamando e você vai me excitando Eu vou te mamando Eu vou te mamando Eu vou te mamando E você vai